Check it out hip hop, let's get your tape deck ready For the next few business, I'm a rock rock Lembro-me como se fosse hoje o que sentia Era um puto mas ainda me lembro que o curtia Via os programas que MTV transmitia A melodia era diferente dia para dia Passava as tardes a ouvir a sua magia Gostava mas ainda não entendia a teoria Fui ouvindo, fui surgindo A fantasia de poder fazer tudo aquilo que sentia Comecei a improvisar, a utilizar palavras para rimar Sem parar, fosse onde fosse o lugar Sem olhar, sem poder esperar, falar para não faltar E tornar a tentar, até o tempo passar Esgotar, deixei-me influenciar, deixei-me interessar Inspirar, fui cantar novas ares até-me para poder guiar Sem desarmar, admirar, até me cansar A ousar, estudo não tão bom, sem parar, sem acabar Fui continuando a fazer o que gostava Ignorava o que se dizia ou achava Já não fazia sentido o que pensava Tudo o que achava, até mesmo o que esperava É mesmo assim, começou a fazer parte de mim É mesmo assim, assim continuará até ao fim É mesmo assim, assim que eu sinto Que respiro, que vivo É tudo isto que me faz estar aqui Entro, represento Faço o que faço e faço sempre, sempre sento Faço tudo e sempre farei Por esta merda e quanto tiver forças para lutar Não desisto Grande som, tão bom Representa a minha maneira, mas sempre com flow É isto que eu respiro de modo sucessivo Sinto tudo isto da maneira como vivo Quando ando, quando falo, quando danço Sentimentos que se repetem quando canto Quando avanço e sigo sem saber o meu caminho Sozinho, acompanhado, segue sempre comigo O qual não imagino Viver para onde vá Sempre estará comigo No meu destino é mesmo assim É tudo isto que me faz persistir Perseguir o que quero atingir Que ir em frente, seguir o que estou a sentir Sem pensar, concluir o que estou a construir Sem competir, sem pensar em fugir E contra todos aqueles que me querem ver ruir E são esses mesmos que me dão ainda mais força para lutar E que evoluir Que, 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 que Mesmo assim, mesmo assim Que, que Que, 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 que Que Diretamente, estou presente sempre Esta merda é para toda a gente Que sente este som potente Que o defendo como um valente Na minha mente sempre evidente Com o rock no palco, com toda a gente Todos nos mãos no ar A sentir o que estou a falar Estou a suar que se foda Vou continuar a rimar Sem parar, não quero ser Se estás a gostar Vou rogar até não conseguir aguentar Que, que, que Isto é para todos aqueles Continuo a tentar menespesar o hipócrita Que, que, que Mas não vou conseguir Que, 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 que Podes agradar Mas não passa de uma piada Podes criticar Mas não trava A caminhada Podes falar Mas é tudo conversa piada Viste a nossa chegada Assista à reentrada Podes aceitar Mas nunca de uma ombijada Podes cumprimentar Mas é tudo uma ombijada Podes tentar Mas nunca vai acabar Ainda agora começou Mas nada nos vence Nada Podes falar Mas só daquilo que entendes Não fales só por falar Talvez te arrependas Se não sabes o que dizes Está calado Quem disse que percebias Estava enganado Este é o nosso fado Qual a nossa gera pertence Toda a gente Não interessa Quem perdeu a cabeça Todos juntos a lutar Pelo mesmo ideal E palpa 100% Em Portugal No qual vivo E tenho orgulho em viver No qual nasci Se Deus quiser E de vencer Com saber Com força Com vontade Com querer E de conseguir E que tenha que sofrer Isto é para toda a gente Eles sabem o que é são Toda a gente São esses mesmos Toda a gente Toda a gente Toda a gente Para toda a gente Para toda a gera Para todos aqueles Que representam O movimento a 100% Para todos aqueles Que rocam Que fumam paiva Para todos os DJs Que arrebentam Nos pratos Os MCs Os b-boys Que rocam no palco Toda a gente Que fecha taxas Pelo hip-hop Para todos os writers Para todos os produtores Que partem tudo E todos a vencer Dores Para a minha irmã Para o meu irmão A minha mãe Beijo para vocês São tudo o que a minha vida tem Para o meu pai Deus eu tenha paz Para o sumal Tenho saudades Tuas rapaz Todos os meus amigos Para todas as minhas amigas Para a minha vizinha Para continuar assim acima Para todos aqueles Que o guardo no coração Não preciso dizer nomes Eles sabem quem são Mudou forças Para continuar a rimar Continuar a pensar Já sabes muito bem Do que estou a falar Não há nada a enganar Escusas de procurar Está tudo à tua frente O que é que tens de te caçar Vou desligar Já não consigo sintonizar Já começo a falhar Não sei o que te está a passar Vou carregar Já torno a falar Vou ajustar esta merda Porque agora é que vai começar Sempre a saltar Sempre a rocar Sempre a parar Sem pensar Esta merda vai fechar Sensação única Quando me encontro no palco Toda a gente sente Toda a gente Põe os meus no palco Salto com energia Vem com a melodia Sinto compaixão Faço sempre com harmonia Por todos aqueles Que ainda têm alguma coisa a dizer No one's ready to deal with us